É, dessa bind não passa, hein? Dessa bind não passa, a gente fica aqui na expectativa, olha só, é o Missing que tá mostrando ali, normalmente, né, o duplo controlador, só que do lado da equipe da Sharks, além do duplo controlador, também lete, igual ontem, rolou o duplo iniciador, o Fra trocando aí e trazendo a Sky pra jogo. É, eu confesso que eu gosto muito dessa composição com dois iniciadores, dois controladores, porque é muita utilidade, né, então você vê os jogadores extraírem ali o máximo potencial que os agentes têm, o que eu acho muito interessante, porque, sim, o Valorant é um jogo que depende muito da mira, do posicionamento, dessa bala realmente entrar, mas quanto mais você abusa dessa utilidade, você coloca isso em jogo, mais o jogo se torna tático e inteligente, né, então por isso que a gente gosta de ver essas composições diferentes, essa criatividade dos jogadores de colocar, como foi o caso aí, até comentei ontem, né, um fator essencial que eu considero aqui pro pistol, que é, quando a Viper entra na defesa no pistol, o kit dela é muito forte, né, a gente viu as Vipers aí performando muito bem no meio ali, entrada pra A. Então se você consegue segurar muito bem esse meio, e você ainda tem uma Sky pra poder curar todo mundo, é muito interessante, no caso, para o ataque, né, porque se ficar ferido por conta do kit da Viper, a Sky pode curar, nesse caso, pro time da Havan não tem essa possibilidade, mas o time da Sharks terá essa possibilidade, o que eu acho muito interessante, então é utilidade pra dar e vender, é informação pra você coletar, início de rodada, tanto com o lobinho da Sky, você tem ainda o sobra pra poder fazer isso, poder dronar também e coletar essa informação, e aí você trabalha de uma maneira muito mais tranquila, tendo essa informação, você poupa habilidades, e se você poupa habilidades, você tem cooldown pra trabalhar aí, você tem recursos disponíveis a mais, então o retake vai ser muito mais eficiente, então quando você sabe trabalhar esses pesos e medidas, o jogo ele fica muito mais interessante. E esse mapa é muito interessante pra gente ver esse setup, né, ontem a gente já conseguiu ver um pouquinho aí do que a equipe da Sharks é capaz de trazer, com dois controladores, dois iniciadores e somente o Gabixis trabalhando com o duelista ali, né, que é a Reise, pra fazer os trabalhos de entrada nos pontos. E começando então a partida, vamos ver, teremos o Missen com o seu tradicionalíssimo Cypher, vem pra uma agressividade ali, o Liaze, vem também pra agressividade, o Prozinha, colocou o Boba de um lado, o Prozinha do outro, foi pra cima, cartucho de tinta, o Hit tava completamente cego, não percebia nada, flash da Sky utilizado, o Hit fica numa situação complicada, é eliminado, o Prozinha abriu o Light, leva o segundo jogador, o Light, vai buscar o terceiro, ele não consegue, quem fica com essa é o Prozinha, que derruba dois também, o Fra faz a eliminação, round perfeito, perfeito, Letty, round que a equipe da Sharks não perde absolutamente ninguém. Interessante demais, né, porque dá pra perceber que a Havan tentou evitar ali o Spike Site onde fica posicionada a Viper, né, tentou evitar ao máximo ali o Gabixis, que é um jogador que além de estar de Viper, que complica bastante a entrada, é Mirudo, e foi ali investir no Long B, mas o Long B, meu amigo, tem o Fra, que também foi um baita jogador, aí na noite de ontem, tá sabendo jogar muito bem, tá sabendo se posicionar e abrir esse espaço, coletar essa informação cedo, e o Prozinha aproveitou bem demais, duas eliminações pra ele e duas pro Light, uma pro Fra. E aí, ó, é a hora que a parede, né, olha só como é, se tem alguém aqui, já era, o Hit entra com 50 de HP, o Xion também, era só a pinha ali, já eliminava, mas a equipe da VinLiberty consegue controlar a Orbe. Do outro lado, o Gabixis, com o Spectre nas mãos, fazendo ali o belo trabalho, buscando essa primeira eliminação, abertura, Gabixis foi tentar o duelo, o Denaro auxiliando, o Xion vai ser revelado por aqui, quem caiu foi o Hit, o Xion consegue sobreviver, veneno ali do Gabixis, né, e é muito impactante esse posicionamento da Viper, é o que a gente tem visto, né, controlando duas regiões basicamente ao mesmo tempo, de um lado com barreira, com smoke, com veneno, e do outro na mira ali pra resolver a entrada do banheiro, então, Viper do Gabixis controlando, e muito bem, enquanto o Fra, ó, faz um bom X-Trafe ali, ele vai andar no Flash, pega a informação, ele abriu, conseguiu levar o Missing, cai na sequência, nas mãos do Plex, e fica muito machucado, vai deixar o Mando Sombrio, mas ele instantaneamente utilizou o Mando Sombrio e já andou, então esperou o timing, contou aquele 1-2, já fez os disparos, e o ponto da Sharks saiu 2-0, confirmando aí os dois primeiros pontos, e agora a Van Liberty vem pra cima, armada LED. Pois é, melhores armamentos ali em mãos da Sharks, né, e uma ótima cobertura ali da região do meio, da A, região também ali do banheiro, que não só a Viper controla muito bem essa região, mas a gente vê o Denaro também, né, ficar ali, é, espotando, eventualmente podendo lançar aquele dado de choque pra machucar esses jogadores na entrada, e era um econômico da equipe da Van Liberty, que agora vai ter o seu primeiro armado, então, vamos acompanhar. Primeiro armado vem o Hit, com a sua Vandal por aqui, ou a Vandal do Tichinha, né, ele vem por aqui, fazendo aquele strafe voador, abertura agora, foi pro duelo, o Denaro não apareceu, o Prozin também ainda não, o Drone Coruja do Denaro foi utilizado, mas foi rapidamente destruído ali pelo Plex, então o Prozin recua, ele que tava na curta distância. Vamos ver, o Hit pode aprontar, 1 minuto e 6 segundos aqui, a equipe da Van Liberty ainda não dominando nenhuma das regiões do mapa. Hit, rotacionando junto com o Xion, o Spike ainda tá caído, o Missing fica lá do outro lado, de olho, né, num possível avanço pra região do fundo. Tem a flecha ali do Fra, a flecha da Sky, né, ela pode ser destruída, então, rapidinho. O Missing destruiu por aqui, o ultimate utilizado, os jogadores da equipe da Van vão sendo revelados. Lias, com o cartucho de tinta ali pra cima no ponto. O Light tem que movimentar, o Fra fica na curta distância, paranoia, acabou complicando pro amigo. Missing faz a eliminação, abertura, o Fra fica escondidinho, e o White abre pra derrubar dois jogadores e o Denaro vai finalizar, o round é ponto. O terceiro da Sharks no armado. Let, a Van Liberty não encontra jogo e a Sharks vai começando a gostar. E a gente sabe, essa defesa da Sharks na Bind é muito forte. Muito forte, ainda mais com esse potencial todo de ter essa informação, né, dois iniciadores, dois controladores, você consegue trabalhar muito bem a defesa realmente, como foi utilizado agora os rastreadores ali do Fra, né, justamente pra obter essa informação de que tinha muitos jogadores pelo Ruka, e na lentidão da Havan, quem se beneficia é a Sharks, que tem toda a informação do planeta pra poder trabalhar, justamente o que fez uma ótima rodada do Light. Tem o drone, tem a movimentação, a equipe da Van Liberty ainda não achando o seu ritmo, o Hit foi pra cima na passagem, Liaze leva o dele, Brozin no cartucho de tinta, vai pegar o Let's, a agressividade do Brozin aqui pelo fundo, ultimate puxada, estraga prazeres, vai, manda a terceira eliminação, é pra cima do Liaze, cartucho de tinta agora na abertura, Brozin tá numa situação extremamente complicada, Denaro apriu da base dos defensores, o Hit que tava ali por cima acaba caindo, e o Xion que poderia pressionar junto ali com o Hit, dificultar o trabalho do Brozin que estava sozinho por aqui, não foi, e agora o Brozin encerra o papo na quarta eliminação dele nesta rodada, culminando também, Tixinha, com o quarto ponto da equipe da Sharks, deixou algum recado ali, mas eu não consegui entender o que desenhou o Brozin na parede não, Tixá. É, não deu pra ver ali também, e Nico, um round que era um eco ali pro time da Havan, meio que forçadinho, eles não estavam com as melhores armamentos, Brozin jogou demais, né, sozinho, segurou, matou no ultimate, se posicionou muito bem, oito barra um por enquanto, fazendo uma defesa muito boa, a Havan Liberte tem que começar a ter mais calma pra entender como a Sharks joga, a defesa da Sharks na Bind é muito boa, e se a Havan ficar cega assim nesses rushes, não vai conseguir ganhar. Complicada a situação, hein, 4x0, e como sempre, né, parece que a gente falou isso em todos os mapas, em algum momento a Sharks controla aí a economia, a Sharks tem a vantagem econômica, e vai estabelecendo o seu ritmo de jogo. O Missem, como sempre, tentando ganhar espaço por ali, na região do fundo, ele deixa duas jaulas, já não tem mais nada pra trabalhar esse round de Missem, a câmera também já foi quebrada, né, preciso esperar um pouquinho pra ter acesso a ela novamente. Troni Coruja, ela vem indo por aqui, vem altamente a fúria do caçador, os disparos do Hit, vai passando no vazio, mas o Xion com a fúria do caçador não, esse pega o Gabix, Prozin consegue levar melhor pra cima do Liasi, vem o Missem, na abertura, Pletz pega o jogador na saída do Aladim, completamente despreparado pra troca, e aí é um 4 contra 2 agora, Spike vai pro solo, a equipe da Van Liberty tentando fazer o domínio encaixar esse primeiro ponto, o Fra nem rotacionou, tá lá pra B ainda, o Light deve ficar só pra fazer a marcação, só pra tentar aqui tirar uma arminha ou outra, a câmera do Missem possivelmente pegou, né, essa informação, acho que ele abriu, talvez ela um pouquinho depois, porque demora um pouquinho realmente, e não foi flagrado. O Light e a equipe da Sharks têm uma difícil missão, acredito que eles não devam nem ir pro round, vai tentando só fazer a marcação, e punir nos recusos, e é isso que o Fra faz. Pletz completamente de costas, o Light foi pra jogo, eliminado, e a abertura do Missem, que bala dele, três eliminações na rodada, Letty, a Van Liberty encaixa o seu primeiro ponto. Finalmente entra essa bala aqui da equipe da Van, né, a gente percebeu que, no início da rodada, o Fra utilizou um lobinho, colocou no portal, e conseguiu pegar toda a informação de que os jogadores iam entrar pra A, e nisso já tava todo mundo posicionado, esperando esse avanço, né, veio o Veneno de Cobra ali pelo banheiro, né, já estavam esperando esse avanço os jogadores da Sharks, mas as trocas foram impecáveis, né, então o Missem abriu muito bem ali, fez uma trade que basicamente ganhou o round, e dois jogadores ríveis, isso era uma situação realmente complicada, contra quatro, pra poder ganhar essa rodada, então optam aí por tentar causar um dano econômico, já que a Van, né, vem respirando difícil, né, porque a cada momento é um sufoco, tem que tentar criar uma situação econômica em armamento saudável, né, Niko. Perfeito, Letty, perfeito, a equipe da Sharks, então, como a gente comentou, né, tinha a situação econômica boa, tava tranquila, volta armada por aqui, do outro lado a equipe da Van Liberty, mais uma vez, né, mantendo os armamentos que conseguiu, forçando nos jogadores que foram eliminados, e temos um round armado bacana das duas equipes, o Fra, como sempre, só no strafe, só na informação, é o trabalho do iniciador, Fra, tem ali a flash, e pega informação, né, Sky avisa, Seguei, vem a ultimate, os rastreadores, o Hit, já tá dentro do ponto, a agressividade dele tá procurando, cadê o Light, o Light foi eliminado pelo Liaz, e o Fra vai acabar tomando a ultimate, foi marcado, Liaz, eliminado pelo Denaro, mas o Xion rapidinho pra fazer a troca, e aí é uma situação dificílima pra redomínio, Prozin e Gabi X, tem um trabalho complicado, vai pra abertura, não tem ninguém da Van Liberty exposto, vem a ultimate, vai ser marcado aqui o Prozin, deu de cara com o Pleds na curta distância, e aí o Gabi X percebeu que a situação ia complicar demais pra ele, recua, vai voltando ali pro conforto, pra segurança dos seus apetrechos, e fica escondidinho, tentando sobreviver aqui com essa Vandal, enquanto a equipe da Van Liberty sai numa caçada, mais ou menos, não estão tão motivados a essa caçada, não querem perder armamentos, fica, parece que tudo tranquilo pro Gabi X manter aqui, este armamento, mas é a Van Liberty quem confirma o seu segundo ponto. A Van agora parece que entendeu como precisa jogar, começou a pressionar um pouco mais de velocidade, então o Hit consegue esse avanço, e o Hit que ficou duplamente cego ali, veio a Paranoia, veio os rastreadores, mas conseguiu assumir um espaço, uma excelente troca do Xiong, que entrou em jogo, conseguiu fazer valer a pena a entrada, já levaram ali pro 5x2, não perderam nenhum jogador, por conta das contas, o Fra que conseguiu bastante informação ali pelo Long B, não conseguiu punir ninguém, e o que parece, que a Charts agora perdeu um pouco desse ritmo inicial, de buscar essas informações e trabalhar com elas, até trabalhar na punição que vem na sequência, então precisa se atentar um pouco a isso, porque agora a Van acordou, é, a Van acordou, achou o jogo, e mais um armado, mais um armado aqui, a equipe da Charts, vem a Paranoia, o Hit passa, mas não esperava o posicionamento do Light, Marotado quietinho, ele acabou não ficando cego, e faz eliminação, e o Denaro, beleza de ultimate do Denaro, vem o Liese agora, pra tentar troca, no Kakushu Tinta, ele fica com a eliminação, o Xiong, tá sozinho no mundo, não tá de reina, não pode se curar, complicado o trabalho pra ele, vai sendo marcado, não tinha o que fazer o Xiong, tinha gente de tudo, que é lado da Charts, flecha, bomba, absolutamente tudo, pra cima dele, e Let, a Charts encaixa num round, muito interessante, num round importante do Light, por aqui, Marotado no Ruka, o seu quinto ponto. Uma rodada importante agora, da Charts como resposta, percebe que a Van investe, muito nesse Black 7B agora, percebe que existe, uma fragilidade ali, quando eles colocam pressão no Ruka, e no Long, e finalmente conseguem responder muito bem, então consegue o Marot, consegue também o Ultimate do Denaro, encaixar muito bem, conseguir fazer um estrago imenso, pra equipe da Van Liberty, não conseguir entrar. E vem o Ultimate do Light, é aquela, achei que era pra pegar uma informação, mas ele utiliza realmente, pra rotacionar, tava sozinho o Gabi X ali, sentiu, o perigo, chamou por ajuda, já chegou, o Light, e a equipe da Van Liberty, fica preocupada, onde que foi parar esse homem? Olha a abertura do Missing, quase a mira, parecia, tá na cabezinha ali, mas não encaixou a bala, que vai movimentando, tá sendo revelado pela flecha, passagem do Denaro, com os disparos varados também, abertura, e o Prozim, que mira, que bala do Prozim, o Missing, sempre é o jogador que faz, né, a presença ali, trabalhando pelo ponto B, e vem novamente aqui, a equipe da Van, em direção ao ponto A, vai ser revelado, vai ser marcado, belo veneninho, utilizado ali, pelo Gabi X, pra impedir o avanço, paranoia, de um lado, do outro, Gabi X, movimento, também, o Gabi X, escondidinho, o Black, cai o chão, a Zé conseguiu pela melhor, pra cima do Gabi X, não tá entendendo absolutamente nada, o Light, aproxima, derruba o Liazzi, cai também o Hit, Spike não vai pro chão, Tixinha, e a Sharks encaixa o seu sexto ponto, o ponto que garante, pelo menos, o empate aqui, nesta primeira metade. Sharks foi muito inteligente, eles deixaram só o Gabi X na B, na A, no começo do round, fizeram um avanço rápido, a flecha do Hulk ali, que nós vimos, caindo no fundo, deu informação que não tinha ninguém, rapidamente o Light ultou, foi pra A, pra ajudar, deixaram dois jogadores avançados no fundo, e aí, esses dois jogadores pegaram toda a informação, o Prozinho ainda pega um abate, dentro do Ruka, que era um lurkerzinho, que tava tentando escapar por ali, então ainda dá mais informação, e mais espaço, de que iria ser pra A, e aí, quando o time da Avan, tenta entrar na A, tá toda a Sharks lá dentro, tá o tanque de tubarões, lá dentro do Nicolino, e eles seguram muito bem, e perderam só um jogador, 6x2, continuam com uma economia muito boa, e agora é a Avan, que vai ter que fazer um eco pós-pausa. É, a pausa tática, então, o Rick vai bater um papo aí, com os seus jogadores, Let, pra tentar acertar, você consegue enxergar claramente, algo que tá acontecendo de errado, aqui, pra equipe da Avan, Let? Eu acho que a Avan, tá tendo bastante dificuldade, em trabalhar especialmente pra A, né, que é um lugar que a Viper, trabalha muito bem, consegue segurar, ali, tanto o meio, com o kit dela, quanto o banheiro, e dá pra perceber, que eles investem, realmente, mais na B, que foi onde tiveram mais sucesso, mas agora, a B tá bem reforçada, né, a Denaro, trabalhando ali, junto com o Fra, pra lá, então, é muita informação a ser coletada, bastante coisa pra utilizar, e os rounds que eles conseguiram ter mais sucesso, foram os rounds que eles usaram aí, mais no Team A, pra poder avançar, com o Rick, avançando, então, de novo, é aquela problemática, né, quando o Rick, avança, consegue a kill, avança também. A pausa, então, liberada, vamos ver. E o Estraga, prazeres, a Ultimate, do Prozin, no timing, o Rick, entrava ali, pelo Aladdin, acabou, se complicando, belo trabalho do Prozin, mais uma vez ele, conseguindo a eliminação, derruba o chão agora, na mirona, no HS, a puxada, aliás, tentativa o Prozin, garante 3, ele vai buscar a quarta, ele avança pra fazer o disparo, mas é o Denaro, quem fica com essa, round perfeito, round que dava pro Fra ter ido descansar, até viu, Leti, 7x2 Sharks, roundão do Prozin. Nossa, o Prozin acabou com essa rodada, né, com essa Ultimate, é o que eu falei, Nico, o Havan ainda me parece bastante dependente desses avanços do Hit, nessas primeiras eliminações, então quando o Hit, ele usa todo o Hit dele pra dominar o Aladdin, e ele perde esse domínio, basicamente, perde a força, todo o ataque que vem executando a equipe da Havan, porque não tem como dar sequência, né, e daí vai ativar tudo que tem ali o Gabi-X, já tá muito esperto também, o time da Shadow City vai ser pra A, e mais uma vez, vem a complicação. E agora, a equipe da Havan, vai com o gol, nossa, que bala do Fra, jogando diferente, né, jogando diferente, o glorioso Fra ali, ele que fazia as batidas pela região do fundo, sempre no strafezinho pelo Jardim, abriu, do MF, pegou o Missen, e faz a eliminação, mas foi prontamente trocado o Fra, igualdade numérica 4x4. E vamos ver, Liasi, gravadinho no pixel, esperando aí que, algum dos jogadores, da equipe da Sharks avance, o Light fica parado, e a puxada, a flicada linda do Liasi, tá acima do Light, será que vão esperar o Brozinho por aqui? Não esperaram, mas o Drone Crew já pega informação, e o Brozinho sai vazado, entra no portal, e vai se juntar os seus companheiros, pra tentar esse retake, o Prozinho, meu amigo, não quis saber, arredou o pé dali, e o Brozinho da Bixis, que tá aberto, a abertura do Hit, também pelo laboratório, conseguindo fazer essa eliminação, muito bom round, pra equipe da Van Liberty, com essa equipe da Sharks, consegue oferecer algum perigo ainda, os disparos varados ali do Prozinho, não encaixam, Liasi, não aparece na tela do Denaro, o Hit tá na curta distância, pulou ali o Liasi, pegou a informação, o Fletz tá muito machucado, esperando ali o Denaro, no timing, ele faz os disparos, causa um pequeno dano, recebe também um pequeno dano, ganha um pouco de tempo, tenta manter os jogadores aqui, da equipe da Van, dentro do ponto, mas, é isso, é o que acontece, o terceiro ponto, da Van Liberty Lett. É, agora, como eu falei, de novo, a Van tem sucesso, o Prozinho vai fazer um pouquinho de estrago aqui, mas o Shion conseguiu levar, melhor agora. É, como eu tava falando, Nico, com a Van, quando insiste mais ali na B, consegue achar uma brecha, aí sim, consegue esse ponto, né, aqui de novo, teve um avanço ali do Fram, isso do round, até pegou o Missing ali, que tava fazendo ali um trabalho de marcação, mas a Trade do Liasi veio, e a Trade do Liasi também veio pro Ruka, né, ele conseguiu dominar muito bem esse espaço, aí o Prozinho que tava por ali, ficou vendido, né, teve que correr, até ultrapassar ali o portal, perdeu, teve que entregar completamente o espaço, porque tava vendido, né, ninguém quebrou o drone ali, pra ele, porque não tinha ninguém justamente pra fazer isso, então a Van vai encontrando algumas brechas em erros, né, na equipe da Sharks, e eu não me lembro se o Fram tinha essa ultimate, né, mas seria interessante ele, depois que pegou a eliminação no Missing, usar essa ultimate pra pegar um pouco mais de informação, quem sabe ele até poderia ter ganho a segunda troca ali contra o Liasi, porque apareceu que ele realmente não estava esperando, e tinha um jogador ali marcando meio falso. E agora pode utilizar então esses rastreadores aqui, o Fram, são mais dois rounds nessa primeira metade, vamos ver. Órbe de veneno ativo, já conseguiu abrir o caminho, pra cima do Croslinha, Smoke vai segurar aí o Gabi-X, fica com essa eliminação, fazendo a troca pra cima do mid, os rastreadores então, o Missing vai ser localizado, já destruiu né, o rastreador que vinha pra cima dele, e agora vai utilizar o Lobo aqui, o Fram, é destruído instantaneamente pelo Missing, o Fram fica nesse duelo particular, aqui na região do fundo com o Missing, vem a paranoia do Light, o Dron e Coruja não pegam informação, o Light, escondidinho, fecha reveladora, não existe fuga agora, pra cima do Light, ele consegue escapar, movimenta, Derrubu Liasa é trocado na sequência, Platts Gabi-X aparece, vai levar o Missing ali pela região do fundo, sobra tudo nas mãos do Xion, os dois jogadores aqui, não estão 100% saudáveis, tem 24 segundos pra trabalhar o Xion, mas ele não tem acesso a sua teammate, acabou de gastar, vai ter que passar, por dentro da, opa, passou por baixo da Smoke, aqui o Xion hein, conseguiu escapar do cinquentinha, de dano de deterioração, deu o clique, e agora ele vai colocar o Spike no solo, tem a chegada, o jogador pelo céu, esperando o Xion aparecer, os disparos de um lado do outro, abriu o Xion, mas é o Gabi-X, quem fica com 3 eliminações nessa rodada, ficou complicada a situação pra ele, Tixinha foi sanduichado ali o Xion, diligentemente jogado pela equipe da Sharks, um pegou o portal, o outro veio pelo céu, e aí o Xion não tinha muito o que fazer, o oitavo ponto da equipe da Sharks. É, o Gabi-X ele antecipou, ele girou um pouquinho antes, né, já imaginando que o Xion poderia ter saído correndo ali pra A, e aí depois ele também conseguiu ver a Spike plantada, né, fica aquele círculo branco em volta ali, então ele sabia onde o Xion estava, aí o Xion ainda apareceu o bracinho pra ele, muito complicado pro Xion ganhar esse clutch, 8x3, é um jogo onde o Hit por enquanto não tá entrando, não tá funcionando, e a Havan, nos rounds mais lentos, eu achei que a Havan jogou melhor do que nos rounds mais rápidos, vamos ver esse último round agora. Vamos lá, o último da primeira metade, o teammate no easy, ele quer um cadáver, o Hit avançou pra cima, a paranoia dessa vez foi excelente, o Light não tava aqui pra auxiliar, consegue fazer as duas eliminações, o Hit, velha em cima do trabalho dele, o Fra, o braço, os paros varados, vem pra cima, puxada de mira pulva do Fra, o Plex rapidinho pra fazer essa troca, o Gabi-X tem acesso ao Poço Peçomento, o ultimate ali do Missing, vai pegar a informação, já sabe, Gabi-X vem de um lado, e o Denaro vem do outro, flecha reveladora do Denaro, tem jogador escondidinho por aqui, ele vai levar melhor pra cima do Riazi, que tava marotado, os paros varados, o Denaro vai procurando, mas não vai encontrando, o Gabi-X quer uma oportunidade pra utilizar essa ultimate, vai ter ali uma flecha de choque, sai de dentro do ponto o Plex, e aí fica preocupado o Gabi-X, vai conferir lá as costas, o tempo não é muito, o tempo não é muito, então ele tem que voltar, vamos ver, o Denaro vai fazer a parede só, agora o Gabi-X, e aí ele começa a realizar o desarme, vem a chegada pelas costas do Plex, o Gabi-X foi direto, não é possível, três eliminações do Plex, e o ponto fica pra Van Liberty, por um segundo, eu achei que o Gabi-X ia direto, sem ser incomodado. Pois é, ficou um pouco dramático, esse final de round aqui, mas elogiar um pouquinho, essa rodada, a quarta rodada aqui, o quarto ponto, a Van Liberty conseguiu, aí sim, o Tichy falou que o Hidt, tava um pouco sumindo, aí entrou, finalmente o domínio rápido ali, na região do Ruka, conseguiram controlar muito bem, veio ali a paranoia, provavelmente foi pedida ali, pra controlar essa região, e fazer as eliminações, e com duas eliminações de vantagem, você consegue dominar, com relativa facilidade, o Fra ali avançou, tentou fazer uma punição na sequência, acabou também caindo no varado, e aí ficou justamente, só os jogadores que jogam na A, um pouco atrasados, sem muito recurso, do nada até encaixou uma bala, mas não foi o suficiente, pra fazer essa rodada, pra equipe da Sharks, que mantém uma vantagem, de quatro pontos, ainda uma vantagem, bem interessante, e parecida com, como que foi o mapa anterior. Agora, resta saber como que vai ser, eu gosto muito de jogar, pelo menos, o lado defensor, aí na Bind, acho que é um lado, sim, mais forte, vamos ver se a Van consegue, se recuperar, tem que, agora, chama pausa, a equipe da Sharks, não sei se é pra conversar, um pouquinho sobre tática, mas o fato é que, tem essa vantagem, obviamente, quer manter, quer fechar aqui, e a Van precisa, encontrar, entender um pouco, desse estilo de jogo, da equipe da Sharks, que é uma composição forte, uma composição, que tem bastante ferramenta, ali, pra chegar ao adversário, então, talvez, o operator do Hit, se eventualmente, ele trazer, esse operator pra jogo, seja difícil encaixar, por conta de tanto recurso, vamos ver como que vai entender, agora, o jogo, a equipe da Van. Bom, a partida tá pausada, um pause técnico aí, um probleminha, com os jogadores da Sharks, daqui a pouquinho, então, vai ser resolvida a parada, pra gente retomar, esse confronto, enquanto isso, vou aproveitar, Tixinha, vou aproveitar, sua presença aqui, a sua gloriosa presença, conosco, pra comentar, um pouquinho, desse 8x4, essa primeira metade, da Sharks, realmente, a defesa deles, muito forte, nesse mapa da Baide, Tixinha. Muito forte, mas achei que esses 4 pontos, pra Van, foram muito bons, né, esse último round, acho que foi o Denaro, ali, né, que teve esse probleminha, no finalzinho, ali, né, mas a Van, recuperou, se encontrou, acho que 4 pontos, quando você tá atacando, fica aquele, sabe, Nico, aquilo, é bom, mas é ruim ao mesmo tempo, aquela média, poderia ter sido melhor, mas tá bom, que não foi menos que isso, o 4 pontos de ataque, e eles vão pra defesa, e como a Letty falou, é um mapa interessante, eles tem o Sentinela, coisa que a Sharks não tinha, na defesa, é muito forte, adoro jogar de Cypher nesse mapa, né, e o Missing, ele é muito bom de Cypher nesse mapa, também, na defesa, então, acho que isso vai dar uma tranquilidade, pro time da Van, se ganhar o Pistol, então, o jogo fica, assim, muito equilibrado, acho que foi uma grande vitória da Sharks, 8 pontinhos, mas o jogo ainda tá muito em aberto, pela composição que a Van tem, pelo lado que a Van, vai pro mapa agora, o ponto é, como a Sharks vai utilizar esses dois iniciadores, somente um duelista pra entrar, pra atacar, pegando todas as informações, e o quão agressiva vai ser a Van, o jogo que eu assisti da Van, no qualificatório, se eu não me engano, contra a Vorax, eles jogaram uma bind, e eles foram muito agressivos, eles estomparam a Vorax, vamos ver se eles fazem isso na defesa também. Bom, a gente fica na expectativa aí então, pra saber se a equipe da Van Liberty vai conseguir confirmar bons pontos do lado defensivo, assim como fez a equipe da Sharks, 8x4, lembrando que esse é o último mapa, o mapa que dá vaga, né, ali, pra uma dessas duas equipes, direto na final brasileira, então, quem vencer, não tem mais pra onde correr, esse é o último mapa da série, tá 1x1, tudo empatado, e vamos se juntar, a Vikings, Gamelanders, e a equipe da Fúria, né, Gamelanders e Fúria que se classificaram no dia de ontem, e a Vikings, Tichinha, que se classificou hoje, com um jogaço pra cima da Slick, né. É, a Vikings dominou a Slick, né, um 2x0 bem rápido, bem sólido, só mostrando realmente a força da equipe, já se classificou, a quarta vaga sai aqui, agora, né, nesse jogo, e as outras quatro vagas, semana que vem, super semana, da fase 3, né, já temos ali, sete times da fase 3, o perdedor daqui se junta, e vira o oitavo time, quinta, sexta, sábado, e domingo, a nossa super semana, pra dar mais quatro vagas, e aí sim, Nicolino, teremos então, os oito times da final brasileira, e esses oito times disputam, não só o título da nossa segunda etapa, mas duas vagas para o Masters da Islândia, o primeiro internacional da história do Valorant, vai com certeza ser muito épico, vai ficar marcado, então, já torça aí pra sua equipe, já coloca lá na nossa hashtag, quem você acha que vai vencer, né, quem você acha que vai classificar, e se teremos um time campeão, desse primeiro internacional, mas voltando aqui pro jogo, oito a quatro, Let, tá meio que, do jeito que eu vi ali, pra você também, o quatro não foi tão ruim pra Havan, agora que eles vão jogar de defesa, tem o Sentinela, qual que é a sua visão dessa virada? É, eu acredito que não, não foi tão ruim, acho que coloca uma pressão em cima desse pisto agora, né, porque quatro pontos também, é aquilo que você falou, Tichinho, exatamente, não é o que você gostaria, não é o ideal, não é o sonho, mas, talvez, acho que o sonho seria realmente, os cinco pontos, né, os sete a cinco, mas não foi o caso, acho que a Havan, eu não sei se o problema exatamente, foi a composição, porque a gente viu, a Havan um pouco jogar ali pra A, e quando jogou pra A, foi meio que um desastre, deu certo uma rodada ali, que eu me lembro, que eles começaram pra B, aí eles perceberam uma brecha na A, e conseguiram dominar ali, conseguiram forçar aos limites, mas as outras vezes que eles foram pra lá, deu muito errado, né, agora na inversão de lados, se entender como que vai trabalhar, a gente sabe, por exemplo, que Viper é um agente muito forte pra trabalhar after, né, então, vai precisar o Gabi X aí, ficar vivo, pode fazer esses pixels aí, bem problemáticos, pro defuso adversário, então, eu quero ver como que vai funcionar, esse momento, o Hit realmente, né, entrou pouco no jogo, entrou mais agora nessa rodada final, vamos ver se deu aquela aquecida, fato é que, é o que eu pontuei também, ao longo desse jogo, né, se o Hit não entra, parece que a Havan, se perde um pouco na execução. Bom, e eu tenho novidades, sobre esse jogo, sobre essa bind, parece que tivemos um problema no servidor, né, muitos jogadores acabaram caindo, vai rolar um remake, do round, do 8x3 ali, então, vai ser feito um remake, por isso, tem todo um trabalho, pra fazer esse remake, nós vamos para um pequeno intervalo, enquanto o pessoal da produção, trabalha pra fazer esse remake, pra voltar, com essa bind, e esse terceiro mapa pra vocês, e após o intervalo, voltamos, com a bind, entre Sharks 1, e a Havan Liberty 1, não sai daí, porque nós voltamos já já. Tchau! Tchau! Tchau, tchau 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 até agora, todas as equipes os dois times estavam sempre com o Sova, o Sova é o preferido Let, do cenário brasileiro? Acho que é o preferido um pouco do mundo inteiro, né, se é que a gente pode dizer assim, Tisha, mas na Europa a gente vê a Sky até assumindo um pouquinho do lugar do Sova é um mapa ou outro, acontece bastante eles abdicam do Sova, eles usam também os duplos iniciadores mas em alguns mapas eles abdicam do Sova pra usar Sky, o que é interessante também, né, varia muito o estilo de jogo questão tática aí de cada time mas aqui no Brasil, sim, o pessoal gosta de exaltar o Sova, ele tem uma ultimate muito difícil, né, de você escapar momentos importantes de jogo, né after, retake, é uma questão que acaba fazendo a diferença, sendo um diferencial até porque a Killjoy começou a entrar no meta também, então o Sova é uma arma muito forte contra a própria Killjoy. Eu sinto um pouco disso, né, porque hoje em dia tem muita Ascent sendo jogada, Icebox também, que é um mapa que tem gente que até, eu vi uma discussão no passado sobre o Sova na Icebox tem time que acha que dá pra substituir lá fora, especialmente fora do Brasil aqui no Brasil o pessoal utiliza bastante porque é um mapa também bastante aberto, né e aí entra cada um com sua opção mas eu ainda acho que essa questão de map pool acaba influenciando sim, então a Split tendo de fora realmente o Sova acaba sendo aí preferido Vou te falar que o Bida tem, ele não queria que o Sova fosse bom na Icebox que ele é bem Sova, ele acha que se o Sova for bom em todos os mapas a Riot vai pegar e vai nerfar o Sova, então ele tava torcendo pro Sova não ser bom na Icebox mas tá todo mundo usando o Sova também, ele é realmente um grande pick e já pra engatar mais alguma estatística que ele me passou também só nessa fase 2, nesses 4 dias de fase 2, sábado, domingo passado, sábado, domingo agora todos os agentes foram jogados inclusive, ele que tava sumido que o Nicolino até brincou de quando vai ser lançado o tal do Ioru que apareceu na mão de MWZ apareceu na mão de diversos duelistas aqui do nosso querido VCT Brasil nós vamos destrinchar um pouquinho, fizemos um VTzinho do Ioru pra vocês eu acho que o Ioru tá aparecendo agora porque a gente tinha um meta muito explosivo antes hoje a gente tá com um meta que tem que trabalhar mais o round porque antes ele era meio que inviável os buffs que ele recebeu no patch agora com a Viper deixaram ele muito, muito forte o UTP, a ult, a Bang então o boneco ficou bem completo consegue se teleportar durante o ult isso faz uma diferença gigante acredito que o UTP também reduziu o cooldown dele, né? o UTP dele não consegue enxergar muito você consegue fazer rotações durante todo o mapa principalmente do lado defensor você consegue estar em uma posição e você dá um combate e você pode dar o TP pra ajudar a outra posição isso acho que é o fator principal desse boneco eu acho que o Ioru se encaixa muito bem com a Astra consegue fazer o puxão ali ele consegue fazer uma Bang fazer alguma jogada junta a Viper também encaixa bastante funciona muito bem com o Solve e com o Raze porque você pode ultar e ver onde os caras estão no Bomb, por exemplo e a Raze entra ultado o Solve ultar ele entra muito bem junto com esses personagens porque são bonecos que conseguem garantir o domínio de mapa muito bem o Ioru com certeza ele se encaixa bem pra mim em dois estilos de jogo o primeiro é você tentar counterar um time que trabalha muito em informação porque você consegue trabalhar com os passos falsos dele e também com o teletransporte você pode estar praticamente em dois lugares ali quase ao mesmo tempo então acho que esse é o primeiro ponto é um boneco muito playmaker que o time tem que jogar em cima dele, sabe? não ele em cima do time ele fica mais fácil e mais prático de jogar a Bang está mais fácil pra você tabelar na parede e estourar mais rápido e essas coisas ajudam muito o time e você também consegue jogar de certa forma de um jeito explosivo e rotacionando rápido com o Ioru então acredito que nesses dois estilos de jogo é onde ele mais encaixa e aí Nicolino, será que veremos um meta mais puxado pro Ioru? você tá vendo, os times estão gostando ele tem ali o seu potencial tem muito time no mundo inteiro usando lá na Coreia o pessoal tá gostando de Ioru bastante como é que você tá vendo o Ioru, Nicolino? então Tixinha, eu acho interessante a gente inclusive viu o Ioru sendo utilizado aqui esse final de semana e no mapa da Ascent, por exemplo ele fazia ali os passos duas vezes e ele deixava o TP lá perto do A então ele ia pro B, fazia o barulho marcava a presença, destruía a torreta da Killjoy e aí ele voltava então ele marca a presença de um lado e consegue muito é quase como uma ult do homem, né? só que você tem que programar ela ali no começo então dá pra chamar atenção eu acho que uma das frases que foi faladas aí é muito importante é o time tem que jogar ele tem que jogar pelo time, né? então o Ioru tem que fazer as jogadas achar o espaço fazer a bang, etc pra fazer as coisas funcionarem e abrir caminho pra sua equipe poder começar a trabalhar e não ser o cara que vai ficar esperando algo acontecer pra ele reagir, né? então eu acho que isso é muito impactante ainda deve demorar um pouquinho pras equipes realmente estruturarem estratégias perfeitas e os cenários perfeitos aí pro Ioru mas nas mãos certas com certeza é um agente que pode causar muito impacto e eu acho, né, Led? que a gente chegou naquele momento entre aspas, perfeito dos agentes todos estão muito viáveis todos estão bem executados acho que não tem hoje no momento aquela Viper de antigamente que ninguém vai usar de jeito nenhum porque tava muito ruim ou mesmo o Ioru antes do Buff mesmo que ninguém vai usar acho que esse é o momento mais legal que os times podem criar do jeito que quiserem com todos os agentes que estão disponíveis pra eles jogarem, né, Led? sim, sim e é muito controle também, né? a gente vê ali os jogadores buscando adaptar acho que a questão agora é que você pode adaptar uma composição pra cada mapa achei muito interessante hoje, eu não lembro agora quem falou acho que foi o GTN, né? que deu a imprevista aí pra Evelyn e ele comentou da questão de você ter três composições pra um mesmo mapa, né? então você surpreende o time que vai te enfrentar você vem aqui pra jogar uma MD3 você não sabe como que a VKS vai vir você não sabe como a Game Lenders vai vir você não sabe como a FURIA vai vir então acho que isso é uma ótima forma de você conseguir construir um jogo mais forte você tem ali um leque de opções três, quatro opções pra jogar o mapa você pode colocar o Yoru você pode colocar uma Viper você pode colocar o Breach pode colocar até o que tá rolando bastante na Europa agora que é o Brindstone, né? o mapa da Bind junto com a própria Viper então você pode adaptar um pouquinho esse estilo de jogo de controlador Sky também, que vem aparecendo cada vez mais então assim, dá pra ter muita variabilidade dentro de jogo o Reina, por exemplo, sofreu alguns nerfs aí até deu uma caída mas ainda continua sendo utilizada, né? então acho que o balanceamento tá cada vez mais próximo do ideal, sim mas apesar disso não quero deixar o Nicolino triste na altinha mas eu não sei quanto tempo vai durar esse buff aí na Viper, viu? eu espero que dure pouco eu espero que venha logo um nerf aí de 50 pra 25 no mínimo no mínimo que ela tira de vida né? mas eu tô com você eu acho que você conseguir adaptar ter várias comps diferentes pra numa MD3, numa MD5 você surpreendeu o adversário acho que é o ponto pra que o Valorant está indo, né? em breve teremos novos agentes novos mapas isso ainda vai aumentar a Astra acabou de chegar, né? foi a mais recente e já veio sendo muito utilizada por muitos times, né? criando táticas em cima dela a própria BKS que você citou usando muito bem então eu acho que a ideia é essa que todo mundo fique viável pra uma determinada tática ou pra uma determinada escolha de um time só lembrando pra todo mundo que está chegando agora o jogo está pausado nós vamos voltar na Bind está 8x3 pra Sharks vai voltar aí no último round do primeiro half do primeiro lado o jogo pausado é o último mapa pra ver quem classifica quem pega essa quarta vaga para a nossa final do Challengers Brasil Nicolino e voltando um pouquinho aqui mais pro jogo a Sharks fez uma boa defesa até agora 9x3 aqui pode encaminhar um bom half pra eles virarem acho que tem um pouquinho de pressão a Voiliberty lembrando quem perder vai pra fase 3 mas a Voiliberty pode estar com um pouquinho de pressão por vir de derrota como é que você está analisando por esse lado o jogo então Ticho eu fui até olhar ali pra ver quanto foi a primeira metade do jogo de ontem da equipe da Sharks atacando contra a equipe da FURIA e eles conseguiram fazer 4 pontos foi 8x4 pra FURIA se defendendo então o ataque da Sharks produziu 4 pontos no dia de ontem aqui no mapa da Bind com essa mesma composição então assim óbvio né que a FURIA é a FURIA a Voiliberty é a Voiliberty são jogadores estilos e etc com posições também diferentes mas é algo a se ficar de olho o ataque da Sharks de ontem ficou devendo um pouco nesse mapa e isso é um fato então a equipe da Voiliberty pode ter visto essa Bind de ontem pode ter tentado identificar os pontos que a equipe da Sharks opta por atacar que a equipe da Sharks tenta encaixar mas o fato é que se for o 9x3 4 pontos ainda é suficiente né 4 pontos significa que eles chegam ao 13 então esse último round vai significar muita coisa e aí ver como que a equipe da Sharks vem com essa composição que a gente sabe né é uma composição de informação quando a gente tem a Sky e o Sova é uma composição pra informação com a flecha com o drone o lobinho né que muita gente também chama de drone tem a Bang da Sky que é a informação então assim é o que a equipe da Sharks quer fazer saber onde tem gente pra escolher o melhor jeito de atacar que é a equipe da Voiliberty Nicolino você é muito bom de conta adoro adoro sua matemática é fantástica a gente tava falando dos agentes o Yoru ou a Astra que foi a gente mais recente que já chegou com tudo chegou bem diferente às vezes do Yoru do Sky mesmo a Astra chegou já sendo uma prioridade pra muitos times dentro do competitivo e a gente foi conversar com os jogadores pra trocar essa ideia do porquê ela é tão forte porque ela é tão viável no competitivo também a Astra assim que foi lançado o pessoal da Riot já falava que ele ia mudar o meta que a gente tava acostumado e foi basicamente o que aconteceu é um controlador que ele tem praticamente um kit de quase todos os agentes em um único personagem principalmente no lado do Defensor você consegue transformar ela como uma sentinela você pode deixar a Astra pra um lado do mapa controlando uma região e você pode bater em outra região ao mesmo tempo ela tem a range global em qualquer skill ela tem ela consegue ter várias smokes apesar de ter um curto período de duração ela tem um puxão que ajuda muito a dominar lugares ela tem um stun faltava só uma bang nela mas aí já ia ser mais roubada do que já é então ela ficou muito forte pra domínio um time que gosta muito de dominar espaço geralmente vai optar por uma Astra porque ela faz isso melhor do que o homem sem contar a ult que é praticamente um round com bomb dominado ou um retake tranquilo então é um boneco muito forte por isso que ela tá aparecendo tanto aí ele vai querendo mais ultimate do Suteca foi utilizada vem a Flash o avanço Sadak fez o flanco eu acho que a Astra você consegue encaixar em qualquer composição tá ela não não tem uma composição específica eu acho que a Astra ela se encaixa melhor quando você tem um duelista com com o Flash né com outros controladores como o homem por exemplo você ainda consegue jogar de certa forma agressivamente com a Astra eu acho muito difícil você precisa ter alguém você precisa ter um teamplay com o cara do seu time pra conseguir fazer algumas coisas mais avançadas com a Astra uma Sky um Brite um Yoro um Fênix sei lá algum personagem que tenha uma bang pra poder complementar mais ainda esse kit todo dela apesar de não ser obrigatório bacana o Suteca se falar da Astra né um dos caras que tá masterizando ela aqui no nosso querido VCT e é isso Nicolinha ela é muito forte ela tem muitos combos vários combos legais né que ela tem o puxão gravitacional ali que aí vem granada da Raze ou coisas alguma coisa em cima do puxão então você consegue combar muito bem e ela coloca eu acho que ela tem aquele o poder de ter pressão psicológica e tá com a estrela dela ali no chão você não sabe se vai vir uma smoke se vai vir um pancadão ali se você vai vir um puxão então você já fica com medo de sair de plantar ela ainda foi bufada pra cancelar o jogador que tá defusando então assim ficou muito forte a Astra além de tudo isso tem todo esse kit bem forte não e o negócio é que pode também não vir nada né pode vir aquela smokezinha falsa de dois segundos e ela só recolher pra reposicionar então e aliado né o que um dos jogadores comentou que é o range global então você consegue trabalhar com ela pelo mapa inteiro independente de onde você estiver isso é muito importante principalmente acho que no jogo em time né que a comunicação sempre vai tá ali em dia então a galera vai pedir o estupro puxando o momento exato de time é isso mesmo Letty Astra pra você já se tornou aí a melhor controladora? Sim claro inclusive tomei agora é verdade tô começando a abandonar aqui o Joy pouco a pouco né eu quero jogar de outras coisas mas eu já me identifiquei super com o playstyle dela né com o kit dela acho que é um kit muito forte inclusive eu até eu fiz uma previsão aí de que ia entrar e a CT é um pouco mais popular do que o homem isso mundialmente falando já tá sendo um pouco mais lá fora do que aqui aqui você vê alguns times já adaptando mas lá fora eu sinto que tá um pouco mais popular aqui ainda você tem a questão do conforto né então tem muitos jogadores que gostam muito de jogar de jogar com o homem né por conta também da paranoia que é uma skill muito forte mas eu sinto que a Astra tem esse fator aí que o Nico já mencionou né que é não sei se foi o Tiche agora ou o Nico mencionou mas a questão da estrela de você poder posicionar e não sabe o que vai vir justamente você pode até estudar bastante um time ver o padrão desse time e começar a utilizar as estrelas em lugares específicos pra travar um plant pra usar isso de uma maneira como um counter né tentar counterar um pouco esse playstyle e forçar quem sabe esse time a plantar em outro lugar nada a ver então acho que é uma coisa que eu previ que poderia acontecer agora com acho que o stun dela que você consegue não acho que é o puxão você consegue parar o plant você consegue dar uma atrapalhada ali fica um pouco mais interessante que foi a última atualização e aí você consegue realmente ter um controle maior mas é eu concordo muito que eu acho que foi o Sutecas que falou com essa questão de team play de você colocar ou o Niang você colocar justamente a Asta pra funcionar num timing exato então ela vai usar o controle tem que ter o time executando junto não dá simplesmente pra não vir uma flash não dá simplesmente pra você jogar sozinho não funciona bem jogando sozinho funciona assim como a Sky eu acho você jogando muito bem com timings acho que o timing acaba sendo crucial por isso que no competimento entra muito bem o competimento é um ambiente que você tá mais ali organizado com o teu time você tá muito mais timado pra executar as ações é eu acho que o fato do homem é o que você falou a paranoia dele influencia pra muitos times na minha visão podem falar o que quiser pra mim é a habilidade mais forte do jogo ela na minha visão não tem counter a paranoia é só encurtar a distância como é que você encurta a distância se ela te pega lá de longe nada do outro lado não tem muito o que fazer eu acho ela muito muito forte hitbox alto acho que por isso além dele ter smoke infinita tá voltando ficar recarregando ele poder jogar então acho que transforma o homem num agente muito poderoso poder também chegar em lugares altos do mapa por conta dos seus saltos ali então também deixa o homem de um lado muito poderoso e do outro lado Nicolino a Viper ganhando muito espaço mais como uma controladora e uma sentinela também os jogadores executando ela dos controladores do lado mais sentinela é o jeito que você gosta de ver a Viper sendo executada e o Nico caiu o Nico caiu Leti e você Leti é o jeito que você gosta de ver a Viper sendo executada ou não olha Leticia eu tenho gostado muito de como o pessoal está trabalhando com a Viper ultimamente que é você ficar um pouco mais avançado é um pouco mais perigoso porque você tem que se expor um pouquinho mais mas me vem na memória aqui um pouquinho do jogo do Sadak na Ascent em que ele avança um pouco na garagem para pegar essa informação e já trabalhar com o kit dele uma coisa que eu vejo que os times em mais alto nível fazem é você trabalhar com as skills que você tem num timing mais preciso então eventualmente você vai gastar uma paranoia ela pode não pegar em ninguém tudo bem às vezes aquela paranoia pode ter comprado tempo por exemplo então ela não foi eficiente para conseguir uma eliminação mas ela foi eficiente para ganhar um tempo na rodada a mesma coisa acontece com o kit da Viper você pode utilizar um veneno de cobra que ninguém vai acabar ali pisando em cima não vai surtir efeito em dano mas vai ganhar um tempo então eu acho que existem diversas maneiras de você poder trabalhar com skills e eu sinto que a forma como o pessoal vem trabalhando um pouco mais ali com a Viper ficando um pouco mais avançado especialmente aqui na Viper a gente pode acompanhar um pouquinho também do Gabi X ficando um pouquinho mais avançado e ele consegue encaixar muito bem esse estilo de jogo Ilete voltamos vamos voltar para o jogo vamos esperar o Nicolino voltar aí também mas por enquanto vamos nós dois aqui trocando essa ideia estamos sem a nossa HUD ali o nosso placar e tudo mais então vamos ficar esperando mas lembrando está 8 a 3 para o time da Sharks é o último round na Sharks da Sharks de defesa então eles vão avançando o Prozinha ali dentro do Ruka já toma a paranoia como nós comentamos e o Prozinha vai tentar devolver consegue o abate em cima do Hit Ilete o Prozinha fica marcando dentro do Ruka ainda para pegar o seu pássaro já consegue cegar o Missing mas ele mesmo fica cego vai tentar trocar o Missing ganha o Denaro consegue pegar o Xion também vantagem gigantesca para a Sharks podemos ter um 9 a 3 aqui Ilete o Plex já finaliza o Prozinha ainda assim é um 4x2 vantagem muito boa para o time da Sharks lá no meio tem o ultimate da Viper o ultimate do Gabi X só esperando uma volta aliás e pega o Frazinha avançando mas o Ilete faz a troca Ilete sobra somente o Plex no mundo para tentar esse 1v3 vamos ver se ele consegue jogo complicado round difícil a Sharks com tudo na mão para fechar o 9 a 3 o Plex já viu o strafe do Light o Light vai deixar o Mando Sombrio tampa a visão do Denaro ali atrás o Plex tem os seus passos mas prefere passar no portal sabe do ultimate da Viper ali no meio vai ser complicado é que o Gabi X saiu esperou para ver se vinha alguém do banheiro agora o Plex vai perdendo vida vai ficando com 50 vai diminuindo mais ainda não tem como passar no veneninho ele vai ser obrigado a recuar e correr para B não tem o que o Plex fazer olha o poder da Viper ele vai enfrentar dois jogadores agora 10 segundos situação complicada para o Plex ele cai cai na mira do Denaro o Plex e finaliza 9 a 3 lembrando o Denaro agora gasta um trimestre porque é o último round que acabou de ser refeito no caso e a gente percebeu agora pela postura do time da Sharks de novo fazendo o que funcionou ao longo dessa primeira rodada inteira primeira metade inteira contra a equipe da VanLieber a gente perceberam que vinha tendo sucesso muito na B mais uma vez vai investir na B vai tentar controlar a região de Ruka vai tentar controlar um pouco ali a região do fundo também mas agora estava atenta a possibilidade desse domínio a equipe da Sharks e conseguiu contestar muito bem o time do Prozen então em jogo a gente viu ali também o Fra tentando colocar o passarinho para buscar essa informação e cegando ali os jogadores também um ótimo controle executado então a gente fica na expectativa agora de saber algo que eu tinha até mencionado como vai ser essa segunda metade se vai conseguir encaixar um pouco desse estilo de jogo entender como funciona essa composição da Sharks o fato é que a Van precisa se recuperar vamos lá começa o pistol da virada Sharks 9 Avalibert 3 eu acho que o Nicolino voltou para fazer o trabalho de narração porque ele é 800 mil vezes melhor que eu né Nico não Tichinha infelizmente não é você me dá uma chance Tichinha essa é a grande verdade aí que está sendo revelada agora que você me permite narrar porque você é muito bom viu Tichinha vamos lá hein vamos lá porque está valendo está na tela mais um roundzão para a gente e é o pistol pistol agora entrando em jogo vem a flecha reveladora por aqui do Xion o Missen vai pegar informação por ali avanço vai para cima Prozin drone coruja Missen vai acabar sendo ruchado Prozin fica com a eliminação e no avanço ele garante a segunda também trabalho muito bem efetuado pelo Prozin até o momento a equipe da Sharks tem o ponto dominado olha só o hit foi para cima para tentar parar o plant o Prozin consegue a terceira dele no round e vai buscar a quarta também Prozin sensacional no pistol pode pôr na conta dele Letty é o décimo ponto da equipe da Sharks 10 a 3 do placar que trabalho do Prozin que timing aqui que veio a execução da equipe da Sharks para dominar por completo esse Spike Site B usando ali todo o seu potencial de controle então veio o Smoke da Viper foi executado também o Manto Sombrio para cobrir base cobrir um pouquinho de laboratório e eles conseguiram avançar muito bem mas o Prozin foi essente demais Niko é como sempre Prozin é um cara impactante como sempre quatro eliminações para ele e a equipe da Sharks tem agora toda a vantagem aí para encaixar esse décimo primeiro ponto vamos ver o que a Havan consegue aprontar o Fra utilizar o Lobo buscar a informação encontrando o Hit que rapidinho vai fazer o dash vai se juntar ali aos seus companheiros agora a Flash do Fra não vai pegar informação nenhuma ele sai tranquilo e também vai rotacionando ali pelo túnel para chegar ali mais próximo do Prozin e do Denaro estão com a Spike em sua posse encaminhando para o ponto B tem apenas a câmera do Missing ali a única defesa é a câmera do Missing que não atira então além de pegar a informação não vai ter muito mais o que fazer só descobrir realmente que é para cá que vem a equipe da Sharks utilizando todos os seus recursos porque não sabe que a equipe da Havan apostou em direção aqui ao ponto A melhor dizendo e agora vem para o retake na tentativa aliás e na saída passa pulando tira a mira Hit consegue uma eliminação é trocado na sequência cai e o Xion de Ghost antecipa leva dois jogadores vai buscar jogo o Denaro pelas costas tem a chegada do Missing a bala está acabando pulou o Missing que foi para cima acabou caindo na mira do Denaro Gabi X leva o Platzi o Xion que vinha para tentar o round heróico consegue apenas duas eliminações cai na sequência e o décimo primeiro ponto da Sharks acontece se let 11 a 3 nossa que susto deve ter tomado ali o Prozini porque ele veio de Vandal para a rodada e acabou ficando numa situação que foi incontestado muito bem porque essas pistolas acabam encaixando muito bem às vezes como mostrou agora a equipe da Van Liberty e contestou realmente algumas eliminações como a gente viu mas era um round tranquilo normalmente superior e chega então a esse décimo primeiro ponto da equipe da Sharks agora então vem o armado da equipe da Van armadaço vamos ver o que eles vão aprontar lembrando que por vezes a Van já esteve nessa situação e conseguiu vencer olha o Prozinho onde está vai chegando pelas costas para surpreender mas o Xion estava ligado com essa agressividade Xion leva o segundo leva também o terceiro e aí tudo nas mãos do Gabi X o dash tira a mira ali o Hit vai conseguir colocar esse Spike no chão aproveitando o quanto sombrio da Gabi X conseguiu plantar escapou mas aí ele entra direto no cartucho de tinta do Liasi e fica com o ponto para a equipe da Van Liberty inclusive recebendo a honra de poder desarmar aqui o Spike para chegar mais próximo do Estraga Prazeres Let ponto da Van Liberty só apontar só apontar né agora a Van senão realmente a situação ia ficar muito ruim e conseguir encontrar o meio completamente livre a equipe da Sharks até conseguiram efetuar o plant um pouco dramático mas o controle de banheiro muito bem executado uma região super importante sempre menciono que é importante você controlar essa região para fazer essas trocas para você conseguir encaixar a rodada e agora sim entrou o fator poder de fogo da equipe da Van Liberty o hit finalmente apareceu esse ponto foi muito importante e chegava para estragar com tudo ali o Prozin não fosse a presença do Shion esperando inteligente o Shion sabia o que poderia acontecer ali estava preparado para isso e vem o Prozin com o Estraga Prazeres posicionado vai utilizar o Ultimate para trás do ponto não tinha ninguém o Missing conseguiu marutar vem o Boom agora vai se localizar o Missing e aí ou era o Boom ou era o Prozin quem ficou com a eliminação foi o Prozin que já puxa essa Vandal ele recuperou consegue a eliminação para cima do Lias e Gabby X paulada para cima do Hit olha só a equipe da Sharks colocando o Spike no chão tem a chegada tem a movimentação o Denaro abriu foi para cima vai ver a flecha reveladora o Prozin na abertura três eliminações para ele o monstro uma lenda um ídolo Prozin o nome do round buscando a terceira dele garantindo o match point para a equipe para a equipe da Sharks Letty 12 pontos a 4 um atropilo do Prozin essa rodada mal sentiu o que aconteceu nem tomou conhecimento a equipe da Van e se no momento eles tomaram o controle do banheiro agora ficou bem fragilizada nessa região de main então abusou disso a equipe da Sharks para investir e dominar o Aladdin como o Prozin fez absurdo que ele jogou lá vai faltou e agora meu amigo e agora Van Liberty não pode errar mais de forma alguma tem uma estraga prazeres Liaze aproximou consegue levar o primeiro leva não não foi ele que leva o segundo não foi o Missen Missen na agressividade trabalhando batendo junto ali com o Liaze tem a flecha reveladora para trás do ponto o Missen vai ser revelado ele pega informação o Hit consegue uma é trocado na sequência varadão do Hit para finalizar este ponto e a Van Liberty evita o primeiro dos match points por aqui mas é um longo caminho a percorrer Let a gente percebe que não funcionou muito bem esse controle de hook agora veio rastreadores acabou chegando bem depois o Liaze que ficou muito bem posicionado para conseguir punir os jogadores que vinham entrando e aí perdeu dois dos seus principais jogadores para poder fazer essa entrada tanto que os jogadores estavam colocando pressão no long perderam a execução já perderam o domínio de hook tinha o jogador ali já posicionado dentro de hook era muita coisa para dominar acabaram sofrendo bastante e agora a Van encheu uma pausa tática porque fez esse ponto mas precisa continuar pontuando senão a situação vai ficar bem ruim pode entrar nessa quebra econômica vai conseguir respirar um pouquinho mas ainda assim segue um jogo bem dramático é muito match point que tem para correr atrás então a equipe da Sharks vem muito muito bem é isso aproveita para pausar a partida então para conversar um a um na série lembrando que quem vencer essa melhor de três está classificado para a final brasileira e se junta a equipe da Gamelanders da FURIA e também da VIKINGS VIKINGS que garantiu a sua vaga hoje Gamelanders e FURIA garantiram ontem aí jogando exatamente contra a VIKINGS e contra a equipe da Sharks é uma situação delicada para a Van Liberty então essa pausa que é a última pausa que eles têm para utilizar nesta segunda metade vai ter que ser a pausa certa aí para o resto do jogo ser liberados agora e vem a equipe da Sharks vem um avanço da Van Liberty o Gabix está esperto com essa possibilidade a mira está perfeita será que abre? abriu o Lias os disparos varados de um lado e do outro o Gabix vai trocando tiros na honestidade avançou o Lias para tentar finalizar mas o Prozin muito inteligente percebendo esta possibilidade consegue fazer o disparo fatal ali para cima e a equipe da Van Liberty vai jogar esta roda com o jogador a menos Lias eliminado Prozin já recua valoriza a equipe da Sharks tem a vantagem numérica e vai realmente trabalhar em cima disso um minuto Denaro ganhando espaço aqui pela região do fundo nenhum dos jogadores da Van estão posicionados aqui pelo jardim vem o Drone Coruja vai conferir de um lado do outro por dentro da jaula a entrada encontra com o Missen vai fazer a marcação sobe a barreira do Gabi-X o Plets está ali por cima tem aquele ângulo diferenciado para trabalhar vem o manto sombrio dele agora a abertura Prozin percebeu tarde demais o Plets fica com a eliminação alguns disparos para dentro do banheiro ultimate do Gabi-X saiu na caça do Plets acabou se cegando o Frazin o Poço o Poço será que é o suficiente para resolver fica marcado Light eliminado manda o sombrio um de HP para o Xion está dentro da deterioração deteriorização Denaro faz a eliminação para cima do Xion o Hit leva o DL leva dois jogadores o Hit e o Spike vai ser desarmado é ponto o ponto é da Fan Liberty que não deixa o jogo acabar Let um tanto de informação que tem como pegar essa composição da Shark foi até um pouco estranho porque a forma como os jogadores entram sem checar alguns pixels o Plets estava muito bem posicionado ali em cima daquela caixa e aí vem o Poço peçonhento mas já tinha uma desvantagem numérica não conseguiram se organizar já estava todo mundo pronto para responder essa entrada por parte da equipe da Van e a Van vai respirando muito bem vai colocando agora um pouco do seu ritmo de jogo entra no lado do defensor que é o lado que a gente já mencionou que é muito bom jogar de defesa na Byte e aí nem a ultimate da Viper foi o suficiente nem a first kill belo round do Plets muito bem posicionado ali para fazer as eliminações vem o drone o drone está cego Liasi vai encurtar distância e abre chama atenção ali o portal abertura Liasi consegue duas eliminações o Denaro faz uma troca Denaro derruba dois jogadores o Frag acaba caindo fica dentro do portal três para o Denaro e o Gabi X vai levar o hit também essa pode ser a eliminação fatal tudo 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 nas mãos do Missen que está muito longe ele não se aventurou no portal com seus companheiros e agora tem que jogar um x2 o Gabi X está muito machucado o Missen completamente saudável e o Spike vai indo para o chão o Spike plantada Missen devagar a galera sabe que é o jogador aqui do ponto B o Denaro tem a vidinha ali também muito baixa o Missen tem extremas condições para colocar esse clutch na conta barreira levantada vai procurando espaço o Missen não quer revelar o seu posicionamento vai abrindo pixel a pixel ele não recolheu a câmera não recolheu o fio não recolheu nada então vai ter que jogar na base da bala vem a abertura Denaro esperando o Missen deu o clique que era falso e o Gabi X faz a eliminação final para colocar a Sharks confirmando esta vaga entre os quatro na final brasileira Tixinha a Sharks está confirmadíssima então 2x1 vence a Voiliberty agora garante a sua vaga direto na final do Challengers Brasil e vamos ver tudo de novo nos melhores momentos dessa bind dominante da Sharks depois de uma série muito apertada tinha um over time na Icebox uma Ascent muito apertada a bind foi diferente a Sharks dominou pois é Tixinha que eu falei eu queria muito ver se nessa bind iria acontecer a mesma coisa que aconteceu no mapa da Ascent com a Havan acabou ficando muito dependente da entrada do Hit que é uma entrada muito forte é um jogador muito potente mas se não funciona esse jogo eles não conseguem trabalhar muito bem e até você pontuou nos sounds mais lentos foram uns sounds mais interessantes justamente para essa B porque a A estava fechada ali completamente com o kit da Viper o Gabi X jogando bem demais uma performance incrível com o kit da Viper por ali e a B justamente quando eles faziam um domínio ruca com aquela paranoia a entrada do Hit foi o que deu mais sucesso para a equipe da Havan mas agora na troca de lados a gente percebeu a Sharks conseguindo impor esse ritmo apesar de ter acontecido alguns tropeços ainda assim eles terminaram muito bem com uma larga vantagem e souberam punir os momentos necessários a bala entrou o Prozin brilhou e está aí essa vitória da Sharks nós vamos vendo alguns rounds ali do final ainda um pouquinho antes do remake depois o time da Sharks conseguiu muito controle acho que o Denaro fez uma série muito boa fez uma série também muito segura ontem a gente falou bastante dele que não estava fazendo uma grande série contra a Fúria o Prozin fez uma série muito boa e o Gabi X foi constante como sempre de novo jogando muito bem os dois primeiros mapas principalmente do Gabi X foram fantásticos e do lado da Van Liberty tentaram levaram a Sharks até o limite principalmente nos dois primeiros mapas lembrando a Van não está eliminada eles caem agora para a fase 3 jogam na quinta sexta sábado e domingo para tentar mais uma vaguinha para a final do Challengers Brasil então a Van Liberty tem poucos dias agora de descanso três dias para voltar a jogar na quinta-feira quem sabe garantir uma das vagas eu acho que é um grande time dependendo de como for os confrontos principalmente da Van na semana que vem eu acho que esse time da Van tem grandes chances de garantir sim uma vaga na nossa final brasileira e vamos descobrir então quem foi o MVP da série depois desse tomar lá da cara dessa loucura eu já acho que eu sei quem foi viu Nicolino acho que eu tenho uma ideia de quem foi aqui será Tichinha está complicado porque hoje foi um jogo bom do Gabi X mas também do Prozinha né então a dúvida fica no ar Tichinha vamos ver então o MVP da série então quem foi se foi o Prozinha ou se foi o Gabi X tem o Denaro todo mundo jogou muito bem é time que está ganhando tem que elogiar todo mundo que faz um bom trabalho e está aí Gabi X Nicolino 26% de HS 206 de pontuação média de combate esse menino é um monstro ele é realmente um grande jogador um destaque absurdo nessa equipe da Sharks é uma equipe muito sólida confirma essa vaga e vai ter esse tempo para se fortalecer ainda mais o Gabi X jogou muito bem vamos também dar grandes méritos principalmente esse final de Bind para o Prozinha e no mapa da Ascent também acho que ele mandou muito mas além de tudo o Gabi X tem ali os pontos extras de MVP por ter selecionado a Viper então ele já sai como MVP da série desde a seleção dos agentes Xixinha e eu também quero deixar aqui também essa medalha de MVP também para o Denaro achei que o Denaro se recuperou muito bem de um dia para o outro e fez uma série fantástica também foi muito importante em muitos rounds para a Sharks e vamos escutar um pouquinho então do próprio Gabi X porque a Evelyn está lá para trocar essa ideia com ele boa noite Evelyn traga um pouquinho mais do Gabi X para a gente boa noite Tixinha e boa noite Gabi X que manda super bem nessa série aí contra a Van e está vindo conversar com a gente um pouquinho sobre isso Gabi X parabéns pela vitória e pela classificação para a final do Challengers classificação que não veio fácil vocês acabaram perdendo o primeiro mapa sangraram um pouquinho ali para a Van e eu quero falar justamente disso você esperava que fosse ser uma série difícil como foi? boa noite Evelyn obrigado pelos parabéns eu acho que eu achava que ia ser difícil o time do a Hover Liberty vem treinando forte aí depois dessas mudanças que eles tiveram na line up não imaginavam três mapas achava que ia ser dois mas eles estão jogando muito bem principalmente o Hit que é muito bom jogar contra ele é gostoso jogar contra a Karabon mas ultimamente estava sendo muito difícil a internet estava caindo toda hora hoje foi um dia difícil para a gente a gente teve que viajar de volta para nossas casas para jogar de casa meu computador não é muito bom eu não tenho 240 eu senti muito isso mas igual sempre meu pai fala eu tenho que dar o meu melhor com o que eu tenho então agradeço a Deus por tudo e pela vitória e é isso que superação hein Gabi X e você falou um pouquinho do Hit vocês são duas das melhores Jets que a gente tem aqui no Brasil mas a gente não viu você jogando só de Jet você trouxe uma Viper por que essa Viper caiu justamente na sua mão? então para pôr a Viper a gente teria que tirar um duelista e aí a gente pensou tira o Prozinho ou tira eu aí a gente nem fez teste nada eu já me ofereci para tirar porque o Prozinho eu acredito muito no potencial dele é um menino muito bom gosto do jogo dele ele faz um entry bom de Raze então eu me sacrifiquei nessa parte e eu não ligo muito para isso de jogar de duelista eu jogo com o boneco que o time precisar e se tiver que jogar até de Sentinela eu jogo não estou nem aí então tipo a escolha foi isso por isso que eu que saí de duelista e deixei o Prozinho mais confortável muito obrigada Gabi X parabéns aí pela sua vitória e pela classificação é com você Tichinha muito obrigado valeu Gabi X valeu Evelyn também grande entrevista explicando bastante do porquê dessa Viper e também de terem que voltar sair do office todo mundo ir para a sua casa grande superação aí também dos jogadores do time da Sharks e nós temos a tabela então finalizada como é que ficou aí os classificados lembrando quem perdeu dessa fase 2 cai direto para a fase 3 Nicolino grupo A está aí Game Lenders pegou o seed maior do grupo e a VKS pegou o segundo ali da Lauer é isso Tichinha num excelente jogo ontem entre Game Lenders e VKS a GLC classificou e hoje a VKS impôs o seu ritmo para cima da Sleek com um belíssimo 2x0 conseguiram também se classificar então essas duas equipes saem do grupo A diretamente para a nossa final brasileira Tichinha Elete no grupo B deu o grupo dos animais passou a Pantera em primeiro ali e o Tubarão em segundo acredito também já esperado acho que no final das contas acabou que deu entre aspas aí os favoritos acho que o top 4 brasileiro continua muito forte apesar de alguns sustos aí a VKS também mostrou que a line-up é bem forte o próprio Gabix mencionou aí essa mudança do line-up o quanto fez bem para a VKS e também acredito que eles devem classificar é um time é para ficar de olho nesse Challengers 3 Tichinha concordo com você é um time tanto eles quanto a Sleek principalmente que perderam aí no dia de hoje são equipes fortíssimas que vão disputar mais 4 vagas para nosso Challengers Brasil E lembrando sempre do final da nossa transmissão nós temos também aquela jogada aquele cara que brilhou aquela jogada que brilhou nós temos o nosso Playmaker E foi ele mais uma vez o Aspas aparece aqui como o nosso Playmaker da noite 29% de HS dando por rodada maior do que a vida inteira com o colete de um agente Nicolino e ele fez um Ace maravilhoso hoje É eu acho que ficou um bom duela entre aspas e hit mas realmente o Ace tudo que joga o Aspas é um absurdo então está em muito boas mãos esse Playmaker o Aspas que segue nos impressionando o Melão muito bem falou a Letch também comentou a Sleek é um time que com esse reforço tem grandes chances de se classificar o Aspas individualmente é um jogador muito forte e ele agrega também muito aqui para a equipe da Sleek então a gente fica no aguardo porque essa super semana promete muito com esse Playmaker em campo aí na fase 3 Chichinha Vamos ver então a jogadinha que o Aspas fez hoje o jogo para a Sleek em si não foi dos melhores Letch mas era sempre nele sempre no Aspas que a Sleek poderia tentar tirar ali um coelho da cartola e ele fez um Ace de Frenzy fantástico Letch Nossa esse round foi um round absurdo quando eu vi essa rodada eu já imaginei que isso pudesse acontecer porque a Reina o Aspas ainda joga com um agente que se beneficia demais ali das skills se você for um jogador bom jogador que tem bastante mira você consegue se reposicionar você consegue se curar e isso beneficia mais essa sequência de kills e foi uma jogada realmente impressionante que ele conseguiu fazer na noção de jogo que ele teve ele também de acabar não se afobando porque as vezes você pega um multi-kill ali acaba querendo dar uns passos a mais e acaba sendo pego desprevenido o que poderia ter acontecido ali porque o Sadak também tinha uma posição interessante mas o Aspas teve uma frieza uma calma para poder ainda finalizar muito bem mesmo aproveitou do kit como você falou para ficar com a vida no pistol ali para a Reina 150 que é muito forte e foi muito rápido nas flicadas então parabéns para o Aspas que ganhou o Playmaker e volta a jogar o Aspas e todas essas oito equipes a quinta-feira às sete horas da noite na verdade as quatro equipes caíram da fase 2 se juntam as quatro novas equipes que vieram aí da fase 3 a Pengame voltou tem a High Power tem muita coisa legal muita novidade para vocês que acompanham o nosso querido VCT Brasil então é isso valeu Nico valeu Nete valeu todo mundo que participou de mais uma noite de transmissão nós vamos ficando por aqui e lembrando semana que vem super semana quinta, sexta, sábado e domingo tudo a partir das sete horas da noite nos canais oficiais do Valorant Brasil um muito obrigado a todos uma boa noite e até quinta-feira valeu